Música Tô chegando em igreja, tô chegando na área de fecho Olha para com essa história, fazendo de fecho Eu tô chegando, tô chegando na área de fecho Olha para com essa barra, olha para com isso Tudo dá bombeira, não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra morar Primeiro que ganha, não, não quero confiação Mas vamos juntos que a gente deixa pra pegar Digo, tropa de elite ou subúno de um erro Pega o pega geral, também vai pegar você Tropa de elite ou subúno de um erro Pega o pega geral e também vai pegar você Tropa de elite ou subúno de um erro Pega o pega geral, também vai pegar você Tropa de elite ou subúno de um erro Pega o pega geral, também vai pegar você Se tá pra lá, chega na mão Chegando e vou passar, chega de repente, vai ser diferente Sabe a minha frente, sabe a minha frente, irmão Não, não tem frito, não Não chegando em igreja, não Porque quando eu pego, levando pela mão Não bando recado, eu vou dar contra a mão Se tá bom, negra, não Se tá lá, minha mão Se não dá pra ver, é só história pra curar Não tenho ideia, não Não quero confiação Mas vamos juntos que a gente deixa pra pegar Digo, criança, chora Mas a mãe não escuta E você nada pra fora Mas a bola te puxa Hoje pode ser meu dia Pode agradecer o seu Eu vou ringsar Ai, quem tá te viagem que eu vou dar contra a mão Odense tudo dormindo Propa de elite ou subúno de um erro Pega o pega geral, também vai pegar você Propa de elite ou subúno de um erro Pega o pega geral e também vai pegar você Propa de elite ou subúno de um erro Pega o pega geral, também vai pegar você Música Música